Bem-vindos ao nosso canal. Empreendedorismo não precisa ser apenas sobre lucros. Hoje vamos explorar uma oração especialmente desenvolvida para empreendedores que desejam alinhar seus negócios com um propósito maior. Esta prática pode ajudar a trazer clareza, inspiração e resiliência para sua jornada empresarial. Nosso versículo central vem de Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. O livro de Provérbios, do qual nosso versículo central é retirado, é uma coleção de sabedoria prática atribuída principalmente ao rei Salomão. Conhecido por sua incomparável sabedoria, Salomão governou Israel durante o tempo de um período de grande prosperidade e expansão econômica. No contexto original, este versículo fazia parte de ensinamentos sobre como viver uma vida próspera e significativa. Os desígnios mencionados não se referiam apenas a planos pessoais, mas também a empreendimentos e projetos que beneficiavam toda a comunidade. Na época de Salomão, a ideia de separar negócios e fé seria impensável. Toda atividade, incluindo o comércio e a administração do reino, era vista como uma extensão da vida espiritual. Esta visão holística desafiava as pessoas a buscar a orientação divina em todas as áreas de suas vidas. Hoje vivemos em um mundo que muitas vezes tenta compartimentalizar nossa fé e nossos negócios. Mas a sabedoria de provérbios nos convida a integrar nossa espiritualidade em cada aspecto de nossas vidas, incluindo nossos empreendimentos. Assim como os mercadores e artesãos da antiguidade buscavam a bênção divina para seus negócios, nós, como empreendedores modernos, somos chamados a confiar nossas obras ao Senhor. Esta confiança não é passiva, mas uma parceria ativa com Deus, onde buscamos sua orientação e sabedoria em cada decisão de negócios que tomamos. Vamos nos aprofundar na frase, confia ao Senhor as tuas obras. A palavra confia em hebraico é gol, que literalmente significa rolar ou comprometer. Isso sugere uma ação deliberada de nossa parte, não apenas uma crença passiva. Quando confiamos nossas obras ao Senhor, estamos essencialmente entregando o controle a Ele. Isso não significa que nos tornamos passivos em nossos negócios, mas sim que reconhecemos que o sucesso final está nas mãos de Deus. É um ato de humildade e dependência. A segunda parte do versículo, e teus desígnios serão estabelecidos, usa a palavra hebraica KUM, para estabelecidos. Esta palavra carrega a ideia de algo ser firme, estável e duradouro. Quando confiamos em Deus, nossos planos ganham uma solidez que vai além de nossas próprias capacidades. Este versículo nos desafia a ver nossos empreendimentos, não apenas como meios de ganhar dinheiro, mas como extensões de nossa fé. Ele nos convida a buscar a orientação divina em cada decisão de negócios, desde o planejamento estratégico até as interações diárias com clientes e funcionários. No contexto do empreendedorismo moderno, este princípio pode se manifestar de várias maneiras. 1. Buscar sabedoria ao Senhor ao tomar decisões importantes. 2. Tratar funcionários, clientes e fornecedores com integridade e compaixão. 3. Usar os lucros de forma ética e generosa. 4. Buscar um propósito maior além do lucro. 5. Manter a fé mesmo em tempos de dificuldade nos negócios. Ao aplicar este versículo, não estamos buscando uma fórmula mágica para o sucesso empresarial, mas sim uma parceria com Deus que infunde propósito e integridade em nossos empreendimentos. Esta abordagem pode nos levar a um sucesso que é não apenas financeiro, mas também espiritual e ético. Agora, vamos explorar como podemos aplicar este princípio bíblico em nossas vidas como empreendedores cristãos. Primeiramente, confiar nossas obras ao Senhor implica em começar cada dia de trabalho com oração. Antes de abrir e-mails, atender clientes ou fazer reuniões, reserve um momento para entregar seu dia e suas tarefas a Deus. Isso estabelece uma base espiritual para todas as suas atividades. Em segundo lugar, busque a orientação divina ao tomar decisões importantes. Isso pode envolver oração, meditação na Palavra de Deus e busca de conselhos de mentores cristãos sábios. Lembre-se, Deus muitas vezes fala através de pessoas piedosas ao nosso redor. Terceiro, pratique a integridade em todas as suas transações comerciais. Isso significa ser honesto em suas declarações fiscais, cumprir promessas feitas a clientes e fornecedores e tratar seus funcionários com justiça e respeito. A integridade nos negócios é uma poderosa forma de testemunho cristão. Quarto, veja seu negócio como um ministério. Cada interação com um cliente ou funcionário é uma oportunidade de demonstrar o amor de Cristo. Isso não significa pregar constantemente, mas sim mostrar compaixão, paciência e bondade em todas as situações. Quinto, use seus recursos de forma generosa. À medida que seu negócio prospera, considere como você pode usar seus lucros para abençoar os outros e apoiar causas que alinham-se com os valores do reino de Deus. Sexto, mantenha uma perspectiva eterna. Lembre-se que o sucesso nos negócios, embora importante, é temporário. O verdadeiro sucesso é fazer a vontade de Deus e impactar vidas para a eternidade. Sétimo, cultive uma atitude de gratidão. Reconheça que cada sucesso, cada cliente, cada oportunidade é um presente de Deus. A gratidão nos mantém humildes e abertos à orientação contínua de Deus. Oitavo, não negligencie seu crescimento espiritual pessoal. É fácil ficar tão absorvido nos negócios que negligenciamos nossa vida devocional. Reserve tempo regularmente para ler a Bíblia, orar e participar de uma comunidade de fé. Nono, esteja aberto a mudanças de direção. Às vezes, confiar nossas obras ao Senhor significa estar disposto a mudar de curso quando Ele nos leva em uma nova direção. Confiar em Deus não garante que não haverá desafios. Haverá momentos difíceis, mas a confiança em Deus nos dá força e perspectiva para enfrentá-los. Podemos redefinir o sucesso nos negócios. O sucesso não é apenas sobre lucros, mas sobre viver fielmente o chamado de Deus em nossas vidas, impactando positivamente as pessoas ao nosso redor e glorificando a Deus através de nosso trabalho. Agora que exploramos como alinhar nossos negócios com nossa fé, quero desafiá-lo a dar um passo prático. Esta semana, escolha um dos princípios que discutimos e aplique-o conscientemente em seu negócio. Talvez seja começar cada dia com oração ou buscar maneiras de usar seus recursos de forma mais generosa. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre fé e empreendedorismo. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, compartilhe com outros empreendedores que possam se beneficiar. Lembre-se, cada ato de confiar nossos negócios a Deus é um passo em direção a um empreendedorismo mais significativo e alinhado com o propósito divino. Vamos juntos elevar nossos negócios com propósito e fé. Ai, nós nos aproximamos de ti com gratidão pelos dons, talentos e oportunidades que tens nos dado no mundo dos negócios. Sabemos que todo bom presente vem de ti e desejamos te honrar em tudo o que fazemos. Senhor, pedimos tua sabedoria para cada decisão que tomamos em nossos empreendimentos. Que possamos ter discernimento ao lidar com clientes, fornecedores e funcionários. Dá-nos a coragem de tomar decisões éticas, mesmo quando isso possa custar lucros a curto prazo. Pai, abençoa o trabalho de nossas mãos. Que nossos negócios prosperem, não apenas financeiramente, mas também em impacto positivo. Ajuda-nos a criar produtos e serviços que genuinamente beneficiem as pessoas e glorifiquem teu nome. Senhor, pedimos tua orientação em nossas estratégias de negócios. Nos mostra oportunidades que estejam alinhadas com tua vontade. Dá-nos criatividade e inovação para resolver problemas e atender as necessidades de nossos clientes de maneiras que reflitam teu amor e cuidado. Pai, oramos por integridade em todas as nossas transações. Que sejamos conhecidos por nossa honestidade, confiabilidade e excelência. Ajuda-nos a resistir à tentação de cortar atalhos éticos ou comprometer nossos valores. Senhor, pedimos tua provisão financeira. Supre todas as nossas necessidades conforme a tua riqueza em glória. Ajuda-nos a ser bons mordomos dos recursos que nos confias, usando-os sabiamente e generosamente. Pai, dá-nos corações compassivos para com nossos funcionários. Ajuda-nos a criar ambientes de trabalho que honrem a dignidade de cada pessoa. Que possamos liderar com humildade, servindo aqueles que trabalham conosco. Senhor, oramos por resiliência nos momentos de dificuldade. Quando enfrentarmos desafios, lembra-nos de que nossa confiança está em ti, não em nossas próprias forças. Dá-nos perseverança para continuar mesmo quando o caminho parecer difícil. Pai, pedimos tua orientação em como usar nossa influência e recursos para o bem. Nos mostra oportunidades de serviço em nossas comunidades. Nos ajuda a ser generosos com o nosso tempo, talentos e tesouros. Senhor, oramos por sabedoria ao equilibrar trabalho e vida pessoal. Nos ajuda a priorizar nosso relacionamento contigo e com nossas famílias. Que não sacrifiquemos o que é mais importante no altar do sucesso empresarial. Pai, pedimos tua bênção sobre nossas parcerias e colaborações. Que possamos construir relacionamentos baseados em confiança mútua e respeito. Dá-nos discernimento ao escolher com quem nos associar. Senhor, oramos por criatividade e inovação. Nos inspire com novas ideias que possam transformar vidas e comunidades. Pai, pedimos tua proteção contra a tentação do orgulho e da ganância. Nos mantenha humildes, lembrando-nos sempre de que todo sucesso vem de ti. Ajuda-nos a manter uma perspectiva eterna em meio às pressões diárias dos negócios. Senhor, oramos por sabedoria ao lidar com conflitos e desafios interpessoais. Dá-nos graça para perdoar, coragem para confrontar quando necessário e amor para buscar a reconciliação. Pai, pedimos tua orientação em como compartilhar nossa fé através de nossos negócios. Que nossas ações falem mais alto que nossas palavras, demonstrando teu amor e graça a todos que encontramos. Senhor, consagramos nossos negócios a ti. Que cada aspecto de nossos empreendimentos seja uma oferta de adoração. Usa-nos como instrumentos de tua graça e amor no mundo dos negócios. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre como alinhar nossos negócios com nossa fé através da oração. Lembre-se, empreendedor cristão, que você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você em cada reunião, em cada decisão, em cada desafio. Ao sair daqui hoje, carregue consigo a verdade de Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus desígnios serão estabelecidos. Que esta palavra seja um farol guiando suas decisões e ações nos negócios. Continue buscando a Deus diariamente, permitindo que sua sabedoria e amor fluam através de você para impactar seus clientes, funcionários e comunidade. Lembre-se, seu negócio é mais do que uma fonte de renda. É uma plataforma para demonstrar o amor de Cristo e fazer a diferença no mundo. Fique conosco para mais conteúdos que irão inspirar e equipar você a elevar seu negócio com propósito e fé. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outros empreendedores que possam se beneficiar desta mensagem. Que Deus abençoe você e seu empreendimento. Até o próximo vídeo. Amém.